Novinha do rosto, novinha do rosto Hoje eu vou acabar contigo As novinha aqui do altar Hoje eu vou acabar contigo As novinha do cesarão Hoje eu vou acabar contigo Novinha O, 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 o papel Quebra no pão, quebra no pão Quebra no pão, quebra no pão Sô, filha do roux Pupupupapês Vou passar, vou passar Tua quedinha no casê Vou passar, vou passar com a caidinha no casil Arnaldinha, que do lado pode ficar tranquila Arnaldinha perde a linha Porque no final desse bairro eu quero ser tu peladinha Ai como eu gosto de delas peladinha Ai como eu gosto de delas peladinha Arnaldinha do Cesarão Coloca a mão no meu garoto E passar com a caidinha na minha cabecinha Depois encaixa na briseira e deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quarto e cinco e na tortinha Pra dar uma escorregadinha Novinha do Roi Hoje eu vou acabar contigo As novinhas do Paris Hoje eu vou acabar contigo As novinhas do Cesarão Hoje eu vou acabar contigo Novinha Ai, 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 ai Ai, ai faint Sai,azi, ai, ai They can't have a phone see Nó filha do rô O que é que o papéis Vou passar, vou passar Com a quietinha no case Pode ficar tranquila Com a minha pés de alinha Porque no final do cibar Eu quero que tu tê-la Ai como eu gosto de delas peladinha Ai como eu gosto de delas peladinha Arnalzinha do Cesar Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha Na minha cabecinha Depois encaixa na friseta E deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quarto E se inclina todinha Pra dar mais corredadinha O que é que eu gosto de delas peladas 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 Tchau, tchau.